Itens não identificados, Hogwarts Legacy Fala ali amigos, aqui sou o Joe, Joe Mix Inscreva-se no canal, dê seu like Para você identificar esses itens, você precisa ter acesso à sala precisa Ela é uma das salas secretas que você desbloqueia ao longo do game Logo no começo você terá uma missão chamada a sala precisa Nessa sala que você vai conseguir fazer o negócio acontecer Para fazer essa missão você precisa estar no level 6 Bora para a missão Chegando aqui para fazer a missão, a gente vai conversar com a prof Professora Weasley Num lugar longe de olhos curiosos Ao longo da missão a professora apresenta a sala para a gente Só aparece para quem realmente precisa dela Normalmente um aluno pode acabar se deparando com a sala por assim Revela Mas isso é raro Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la Passando por aquela parte da parede enquanto se concentra no que precisa Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem percebemos Dick, professora? O elfo doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala Revela Não vou passar por cima dessa bagunça nem Essa é a oportunidade perfeita para lhe ensinar Você pode lançar Evanin Sugiro que pratique os movimentos da varinha Esplêndido Agora Naquelas cadeiras Excelente Note que agora você possui uma Discutiremos suas aplicações Revela Vamos em frente Pelas barbas de merda Cadê aquele elfo? Isso é Revela Minha bolsa velha Nunca descobri onde foi parar Não acredito que é isso Vou dar uma espiada por aqui Mas será possível? Assim você fica com um Não pode fazer silêncio? Para explorar até encontrarmos o Dick Sim, professora Revela 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 Espero que isso não seja muito instável Revela 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 Não, não Ajuda em nada Ajuda em nada Ajuda em nada Leve oito Revela Revela O que é 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 um que é 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 que Consegue andar por aqui. Revelio! Revelio! O que foi isso? Era um pomo de ouro? Talvez deva convocar seus instintos e descobrir. Revelio! Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui. Revelio! Ei! Cuidado! Hã? A sala precisa... não é... Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos. Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. E ai... Izone! Eu vou ser e o que eu superior. E ai... E ai... E ai... E ai... E ai... colocar aqui em salas secretas aí vai mostrar o que você tem de sala essa aqui de cima é a sala precisa para fazer a identificação dos itens é só você fazer uma viagem rápida a sala precisa ir até a mesa de identificação vou mostrar primeiro aqui equipamentos que eu preciso identificar eu acho que eu tenho aqui você interage com a mesa agora bom equipamento agora está identificado foi isso aí lembre-se de se inscrever e dê seu like e aí e aí